Ela só queria sorrir Ela só queria sorrir Cantar e dançar e esquecer dos problemas Ela só queria sorrir Ela só queria sorrir Cantar e dançar e esquecer dos problemas Retina repetitiva, são cenas da sua vida Buscando motivação pra se manter bem, se liga Atrás de um mundo só assim, sem esperar de ninguém Linda guerreira que batalha sempre que o sol vem Nunca abaixou sua cabeça em meio a vários problemas Sabe fazer o jogo certo, conhece todos os esquemas Ela queria sair, pra esvaziar um pouco a mente Colou no show do Nath Road, sua amiga apresentou a gente Perguntei quem é companhia Ela me disse talvez, deixa eu me apresentar Pode me chamar, decidir Tirei um sorriso de canto pra ver se esquece Se planta essa noite a sua menina com belos olhos de brilhante Ela só queria sorrir Ela só queria sorrir Cantar e dançar e esquecer dos problemas Ela só queria sorrir Ela só queria sorrir Cantar e dançar e esquecer dos problemas Ela faz seu charme, ela dá de um jeito Chama toda atenção com seu batom vermelho Esmanjando a alegria, sempre sua idéntica Perola negra que canta, todo lugar está presente Deixa, deixa a menina dançar, deixa, deixa ela se acabar Em câmera lenta te vejo mexendo, vem do meu balanço Aproveita o momento e deixa o vento sobrar seus cabelos Aumento mais, imaginária linha que separa o céu Que é o seu limite E a ponta pra onde o coração anda Ela só queria sorrir, ela só queria sorrir Cantar e dançar e esquecer dos problemas Ela só queria sorrir, ela só queria sorrir Cantar e dançar e esquecer dos problemas Deixa eu te contar o seu problema No caminho da felicidade existe sempre o teu problema Pra mulher, porque a nossa noite já escolheu quem eu compartilho Vendo daqui a paisagem mais bonita é você Tente entender além das palavras Entendeu? Tente entender as palavras Tente entender as palavras Tente entender as palavras